Os escuteiros açorianos, escuteiros marítimos, vão mais uma vez embarcar em dois navios. O Stravos Miarcos, que está no porto de Ponta de Algada, este vai ser o primeiro a sair no próximo fim de semana. Outro, a iniciativa Mar que nos une, vai na sexta edição. É organizada pelo Corpo Nacional de Escutas e já começou ontem a bordo do navio de Tall Ships. É o veleiro Stravos Miarcos, que vemos aqui nas imagens bastante conhecidas já dos nossos escuteiros e de todos aqueles que se interessam pelas questões do mar. Esta atividade Mar que nos une, decorre desde 2003, uma parceria dos escuteiros com várias entidades, nomeadamente com a Tall Ships, e isso tem prometido o embarque dos escuteiros marítimos dos Açores nesta iniciativa, escuteiros de todas as ilhas do arquipélago que se têm integrado nestas atividades. Nossos convidados são o Luís Filipe Machado e o Pedro Soares, ambos muito bom dia. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Luís Filipe Machado, primeiro o barco a sair, vai ser o Stravos. É o Stravos. Bom dia, Pedro. Primeiro a sair, vai ser amanhã o Stravos Miarcos. Eu gostava de dizer que, em um pequeno lapso, esta atividade não é organizada pelos escuteiros marítimos. É organizada pelo CNA, pela Junta Regional dos Açores. Mas vocês não fazem parte do CNA? Fazemos, fazemos. Mas não é uma atividade dos escuteiros marítimos. Também vão embarcar escuteiros marítimos. Por acaso, no Stravos não há nenhum escuteiro marítimo agora, pela primeira vez. Ali vimos, é verdade, fiquei surpreendido, não há fardas azuis, não há escuteiros marítimos. Porque os escuteiros marítimos e outros escuteiros terrestres aqui de São Miguel embarcam no domingo, no iate de Volta ao Mundo que está ao lado, no iate Challenger 4. Portanto, neste momento, está a ocorrer em simultâneo duas atividades. O Marco nos une, que vai na sua 6ª edição, como tu disseste muito bem, que é organizado pelo CNA Açores, para todos os escuteiros do Açores, marítimos ou terrestres, onde, por acaso, pela primeira vez, não embarcam nenhum escuteiro marítimo. E o Marco nos chama, que é uma atividade organizada aí sempre pelos escuteiros marítimos, por coincidência, este ano, geralmente não se realizam os dois no mesmo ano, este ano é uma coincidência, atendendo a uma proposta que nós achamos irrecusável da parte do Tólo Chips, e aproveitamos a oportunidade também de levar jovens, bastante novos, no iate Challenger de Volta ao Mundo. Então, no domingo, esta atividade, que então é organizada pelos escuteiros marítimos, mas que também leva escuteiros terrestres a bordo, concretamente do aglutamento 260 da Ribeira Quente, esta atividade vai largar no domingo, a bordo do iate Challenger 4, e vai ir para o grupo central. E aí vão, assim, oito escuteiros marítimos e três escuteiros terrestres. Esta atividade, o tanto da atividade do Marco nos une. Há agora este primeiro embarque, no setor dos Nearcos, que ali o chefe da atividade, o chefe de Pérez Solage, possivelmente, poderá falar melhor do que eu, mas a atividade do Marco nos une, depois continua, na sua segunda edição deste ano, em julho, com um grande embarque para a regata mundial dos grandes veleiros. Isto é que vai ser um grande desafio, não é? Pois, esta, possivelmente, será, digamos, o tipo de atividade marítima maior envergadura que alguma vez participamos, porque fomos convidados, com o apoio da Marinha Portuguesa, a participar na regata mundial dos grandes veleiros, e vamos participar, através da PORVALA, e com o apoio do Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional da Juventude, vamos participar nesta regata mundial dos grandes veleiros, que é uma regata internacional, que a regata vai fazer São Tomalo, a França, Lisboa, depois irá a Cádiz, Cornuália e Dublin. E nós, escuteiros dos Açores, 30 escuteiros dos Açores, de todas as ilhas dos Açores, marítimos e terrestres, iremos participar nas duas pernas, que será Lisboa-Cádiz, e depois Cádiz-Cornuália, com saída em Ilha. Nesta grande regata dos veleiros mundiais, vão participar, como eu disse, 30 escuteiros, dos 150 jovens portugueses vão participar, a partir dos 15 anos, é no fim de julho, exatamente porque nós embarcamos no dia 19 de julho, e estão neste momento inscritos 60 veleiros, entre os quais 30 dos maiores do mundo, que vão descer o tênis no dia 22 de julho, com o Pão de Tudabar, que realmente é um grande espetáculo, e cuja última edição aconteceu há seis anos, exatamente com a passagem desta regata em Lisboa. Sim, senhor. Pessoal, já ouvimos aqui, ontem então, já entrou a bordo, vocês já começaram as vossas atividades? Bom dia, já, já começámos as atividades, ontem foi o, por assim dizer, foi o primeiro dia de atividades, foi a apresentação... Quantos de vocês entraram ontem na embarcada? Portanto, somos oito escuteiros, portanto, sete que vão a primeira vez viajar no Cetávros, e eu que vou desafiar a atividade... Claro, e vocês ontem já se começaram a integrar na atividade normal do navio? Já começaram a aprender as primeiras coisas do navio, um bocado da rotina, que, portanto, além de ser um navio inglês, aquilo que tem bastante rotina, porque é um navio escola, eles já se começaram a perceber, já passaram a noite do navio, as refeições, os horários, portanto, eles já estão a entrar na... Já fazem parte da tripulação? Já. Ou seja, então, vão sair do Porto de Ponta da Argada, vão sair das portas do mar, cruz, não é? Não, 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 sábado. Hoje é o dia todo para treino, para eles levarem os primeiros preparativos, para podermos arrancar com alguma segurança. E saem amanhã? Sim, sim. Está previsto sair amanhã, às nove da manhã. E essa viagem, o que é que vai ser? Para onde é que vai? O itinerário já está a partir? Bem, o itinerário está pensado. Isto depende tudo também das condições meteorológicas e das marés. Os planos é ir até a Ilha do Pico, e depois Graciosa, e depois voltar para Ponta da Argada. Se não der Graciosa, talvez Terceira, portanto, tudo depende das condições do marido. E vai haver um, vai ser uma viagem interessante, vai haver um bocadinho de vento, não é? Ótimo, para a vela... Um bocadinho de vento e um bocadinho de ondulação, mas vocês estão preparados para isso, não é? Claro. Portanto, já referiu aqui, saída do Ponto da Argada amanhã, Pico, Graciosa, em princípio, chegada ao Ponto da Argada. Está previsto para quarta-feira. Quarta-feira. Portanto, vai ser uma viagem interessante, e esta possibilidade que os escuteiros têm, claro, todos satisfeitos, com certeza. Como é que vocês selecionaram aqueles oito? Ora bem, como o Chefe Luiz disse há pouco, isto é uma atividade organizada pela Junta Regional. A Talship se deu a alguns lugares para os escuteiros, e depois os escuteiros inscreveram-se. Inscreveram-se na atividade, depois foram selecionados, se já tinham alguma experiência ou não, para vir para esta atividade. E houve muito interessados, antes dessa secreção? Tinha muitos inscritos? Há sempre, há sempre muito interessados, porque isto é uma viagem, que já é feita há alguns anos, e depois a palavra corre entre eles todos. E as pessoas vão gostando. E as pessoas vão gostando. Sim, senhor. Muito obrigado. Falta só aqui em relação ao Luiz Machado. Domingo, então, é a segunda saída? Domingo sai. Outra atividade, coincidência, ocorre no mesmo ano e na mesma altura. O que até foi bom, porque houve uma estratégia aqui, como vocês já devem ter percebido, os escuteiros marítimos não se inscreveram no Marcos 1, porque já tinham ido muitas vezes. Abria a porta, havia um grupo grande do Pico, e outros escuteiros participaram, e os miúdos, que são miúdos de 15, 16, 17 anos, que vão aí agora no Yacht Challenger, pessoal bastante novo, alguns pela primeira vez, assim, ao ir nesta atividade, criar uma oportunidade de participação para outros, o que é bastante mais fantástico. O que é uma boa estratégia? Saem no domingo e vão? O Comissão Voleiro, que navega praticamente contra o vento, o Yacht Challenger, e de grande velocidade, portanto, ali a pica, a aventura é outra coisa, as oportunidades de enjoar são muito maiores, sabemos que vão para o Grupo Central, é muito provável que vão se encontrar os dois veleiros pelas ilhas, e estes 20, portanto, estes 11 ou 12 de um lado... Que regressam também na... Não, 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 estes regressam no domingo seguinte. No domingo, sim. Têm a intenção de ir às flores, mas têm a receio que o tempo não seja suficiente, e que não está a vir uma frente das flores para cá, poderá ser complicado. Eu gostava também de dizer, relativamente à seleção, pela primeira vez, nestes nove anos que já há atividades, o Marco nos chama e o Marco nos une, então já realizamos 18, com estes dois agora, 18 cruzeiros da Vara Oceânica, pela primeira vez, este ano, o pessoal inscrito que não vai, ou seja, a janta mais inscrita, porque até agora tivemos sempre a sorte de conseguir levar tudo à janta, havia mais 5, arranjava-se mais 5 lugares. Desta vez, já... Bom, também é preciso ver que estamos numa situação de crise no nosso país, e portanto, nós também tivemos que ser comedidos nos orçamentos, nisto tudo. Aproveitava para agradecer o seu do apoio que quer a Marinha, quer o Governo Regional e as Câmaras das Ilhas, bem como as Juntas Núcleos, as Câmaras Municipais das Ilhas, o Louvreiro vai ir, os dois vão ir, bem como as Juntas Núcleos, e a Direção Regional de Turismo, a Direção Regional de Vanduto, e várias outras empresas particulares que têm apoiado a situação difícil, apesar da situação difícil, têm apoiado bastante a atratividade, o que nós agradecemos. Então, vai dizer que este ano, pela primeira vez, alguns escritores ficaram atrás nesta atividade do Marco Nozono, claro que agora, em Julho, a coisa vai ser muito mais complicada, vai ser difícil fazer a seleção, nós estamos a contar... A seleção mais apertada, vamos a ver. Porque só temos 35 vagas. E há também outras exigências. Sim, mas é na altura que está toda a gente de férias, e há para o estrangeiro... Toda a gente vai querer ir. Pois, mas só podemos debater e dizer assim, que vamos ir em dois velheiros, vamos ir em dois velheiros iguais, que é o Lucre Curiola, da nossa Marinha Portuguesa, e o Lucre Santa Maria Manuela, que é o velheiro igual ao periola, que foi recuperado exatamente o ano passado, e tudo bom, aí 25 no NAC, 5 a 10 no LUT. Vão acabar por ir bastante. Muito obrigado, obrigado, Sr. Pato Soares, e que tudo corra bem nesta expedição, duas expedições em que os escritores assurianos vão participar. papo.